A casa que vocês estão a verem, nós aqui o cheirinho, o aroma, opa, não é designada. Deve ser bom até fazer fila, ali nos fish and chips e aqui nos Jackfruit, temos aqui o Jackfruit, que é muito conhecido, muito suave. Vamos lá, aqui ver o que é que temos aqui embaixo, é só comida. O pessoal de Londrina vem para aqui para comer, sangria seis e meio, ponte. Whisky ginger, temos aqui várias coisas, whisky ginger. Isso é por causa da música, senão ainda estamos dentro da altura, temos aqui várias coisas. Olha lá. Aqui há comida. Aqui já há comida. Estás a ver? Eu não disse que havia. Queres provar alguma coisa? Diz. O que é que temos aqui? Aqui. Torrão. Usamos. Sardinhas. corrida. Fluta cristalizada. Futa cristalizada. Melhor queijo. Melhor queijo. Queijo com frituras. Passe aqui, eu comparo por cima. deste lado temos vários molhos chocolate, chocolate milk, leite, pinete chocolate, caramel, venida, doce de Itália, mel, daquelada, no Broco Macrolet, este lado temos aqui os lados, deste lado, mais para aquele lado, estamos no Broco Market, deste lado temos aqui, nós temos três e santa e vou lá, se não abre, se não abre aí em casa que vocês estão a ver, então aqui o cheirinho, o aroma, opa, não designa nada mais os brownies mais aqui deste lado, os pãezinhos deles queres um Pringles, queres um Pringles, queres um Pringles? queres um Pringles? é? não? não deu? e aqui temos café deste lado temos mais bolos, as tartes vamos lá, de lá, de lá vamos lá, de lá quatro é as tartas Deve ser muito boa até fazer fila, para vir aqui comer, temos mais, fish and chips é em todo lado, que o pessoal adora isto, já vamos ver para aquele lado, aqui temos mais, fish e chips, aqui é cada um de os lados, agora vamos passar aqui no estado, aqui temos aqui, aqui é um dos lados, 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 Deve ser bom até fazer fila, ali nos fish and chips e aqui nestes polos, faz uma fila do Caraccio deve ser muito bom. Aí estamos aqui mais para este lado, vou para a direita. Vamos lá. É espada, vamos lá? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?